O nitrometano, o que vai diferenciar ele é que ele carrega oxigênio ali na sua composição, certo? Então a razão estequiométrica desse combustível é muito baixa. Ela tem 1,7 por 1 a razão estequiométrica desse combustível. Otávio, o que é a razão estequiométrica do combustível? A razão estequiométrica, pessoal, só para dar uma pincelada aqui, tá? Tem vídeos aqui na página falando, depois eu vou deixar o link aqui embaixo também, sobre o vídeo que eu fiz sobre estequiometria de combustível, tá? Mas o que acontece? A razão estequiométrica é a quantidade de oxigênio que um combustível precisa, certo? Para ter uma queima eficiente dentro da câmara de combustão. Ou seja, cada combustível, ele precisa de uma quantidade de oxigênio para se queimar, certo? Porque se ele não tiver uma quantidade de ar, ou seja, de oxigênio na composição, ele não vai ter uma queima eficiente. Então a gente vê aqui um exemplo, a gasolina. Só para a gente pincelar para vocês entenderem sobre o nitrometano. A gasolina, por exemplo, ela tem, ela precisa de uma razão estequiométrica de 14 partes de ar para uma parte de combustível, certo? Enquanto o nitrometano eu preciso de 1,7 partes de ar para uma parte de combustível. Ou seja, eu preciso de muito pouco oxigênio. Quando eu preciso de muito pouco oxigênio dentro do meu motor para me ter uma queima eficiente, eu consigo fazer o que dentro do meu motor? Eu consigo injetar mais combustível. Se eu injeto mais combustível dentro do meu motor, o que vai acontecer? Eu tenho mais potência e mais desempenho nesse motor. Por quê? Porque a força, a energia da combustão vai ser muito grande devido a essa quantidade maior de combustível dentro da câmara de combustão. Por exemplo, se eu tivesse uma gasolina que ela tivesse nessa fase de 1,7 de razão estequiométrica, o que aconteceria? Eu conseguiria colocar muito mais combustível dentro do meu motor. Só que vamos supor, ah, Otávio, mas eu não consigo colocar, vamos supor, na gasolina 1,7 para ela se queimar dentro da câmara de combustão, não. Se você colocar uma quantidade muito grande de combustível, você tem uma parte de combustível, você tem um litro de combustível, e colocar lá no seu motor. Ele é a gasolina. E colocar só 1,7 litros de ar, o que vai acontecer? Você não vai ter uma queima eficiente, porque o combustível em forma líquida, ele não se queima. E a gasolina, ela precisa de oxigênio para se queimar, certo? Da mesma forma, o nitrometano, ele também precisa de oxigênio para se queimar, mas a quantidade é muito pequena. Então, eu consigo colocar mais combustível dentro do meu motor. E na preparação de motores, a gente diz o quê? Quanto mais ar combustível eu tenho dentro do meu motor, maior é a força da combustão, ou seja, maior a energia da combustão. Quanto maior a energia da combustão, mais potência e mais desempenho eu tenho no meu motor, certo? Da mesma forma, quando a gente vai utilizar o nitrometano, isso vai trazer mais potência, certo? Mais poder na hora da combustão, isso vai trazer o quê? Mais potência. Por isso que o nitrometano, ele é utilizado em motores de extrema, onde eu estou buscando extrema potência e desempenho no meu motor, certo? Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos, tem os drag race, tá? Que é aqueles carros de corridas. Os drag race, eles usam nitrometano, tá? Usam uma porcentagem de nitrometano mais metanol, certo? Eu vou explicar um pouco mais por que tem que ter essa quantidade, tá? De metanol, ou você pode misturar o nitrometano com outros tipos de combustível, como gasolina, álcool, tá? Metanol, tá? Mas a gente vai falar sobre os drag race que utilizam o metanol, tá? É 10% de metanol e 90% de nitrometano. Esses motores drag race nos Estados Unidos, eles geram 10, alguns motores geram mais de 10 mil cavalos. Isso aí são, para a gente ter uma ideia do que é 10 mil cavalos, tá, pessoal? A gente precisa entender que, vamos por uma CG150 original, ou uma CG160 original, vai gerar ali 13, 14 cavalos. Olha só, de 14 cavalos para 10 mil cavalos, isso é muito, mas muita coisa. Então, um motor que roda com nitrometano, ele consegue gerar altas potências dentro do motor. Um exemplo, se esse mesmo motor é o drag race, tá? A gente não pode comparar um motor de moto com esses motores, porque esses motores são bem maiores, tá? Mas um exemplo, só para vocês entenderem o que o nitrometano pode trazer para o motor, a potência que ele pode trazer, tá? Um exemplo, se eu tiver um drag race, lá nos Estados Unidos tem os drag race. Esse mesmo motor que utiliza 90% de nitrometano e 10% de metanol, se esse mesmo motor utilizar somente gasolina, esse mesmo motor só vai conseguir atingir 2.500 cavalos. Então, a gente tem uma diferença de praticamente aí, ó, 7.500 cavalos a mais, certo? Ou seja, 7.500 cavalos a mais só utilizando o nitrometano. Então, a gente vê que o quê? A gasolina, tá? Basicamente, né? Pelo poder de... A força da combustão da gasolina e outros fatores mais, ela não vai conseguir atingir. E também devido a estequiometria do combustível, porque eu não consigo colocar tanto combustível dentro da câmara de combustão, certo? Quando eu não consigo colocar tanto combustível dentro da câmara de combustão, eu não vou trazer tanta potência. Como eu tenho combustível, que eu consigo colocar muita quantidade de combustível dentro do motor e pouco oxigênio, e ele vai ter uma queima eficiente, eu consigo extrair extrema potência e extremo desempenho desse motor, beleza? Um exemplo também básico. Nos Estados Unidos, tá? Vou dar exemplo dos Estados Unidos, tá? Porque eu já venho pesquisando algumas motos dos Estados Unidos que utilizam nitrometano, beleza? Nos Estados Unidos, pra vocês terem uma ideia, tem umas motos que com um motor similar ao da BIS, ao da... É, da COP, tá? 110, similares. Não que sejam iguais, tá? Vão ser motores diferentes, tá? Mas esses motores com 230 cilindradas, usando uma proporção de 50% de nitrometano, de 50% a 70% de nitrometano, geram 65 cavalos. Então, quando a gente fala isso, parece assim, pô, nossa, 65 cavalos no motor 230, é muito... Como é que é essa relação? Pra vocês terem uma ideia, quando a gente faz uma preparação no kit 190, pra rodar aí, talvez, na gasolina, ou talvez no álcool, tá? Que é um dos combustíveis comuns, tá? Que a gente usa no dia a dia, o etanol, ou a gasolina, o que que acontece? A gente vai visar ali, talvez na gasolina um pouquinho menos, no álcool um pouquinho mais certo, mas vamos supor que a gente tem um kit 170, vai rodar ali com 19, 20 cavalos, você busca nessa proporção, 22, no máximo, estourando isso aí, tá? Usando gasolina ou etanol, tá? Agora, se eu tenho um motor lá 190, vai pular 20, 22, 23, 24, um motor 230, é um exemplo, 230 na 150, vai gerar aí 25, 28, pra render muito, muito mesmo, tá rendendo ali 30 cavalos, é muita, é uma quantidade até grande pra render 30 cavalos ali, tá? Só pra vocês terem uma ideia, rodando com combustíveis comuns, tá, pessoal? Estão ali com gasolina e também com álcool, tá? Agora, quando a gente já começa a utilizar um combustível mais especial nesse motor, por exemplo, 230 cilindrados, eu uso o metanol, que também já tem uma quantidade, uma estequiometria baixa também, de 6 partes por um, eu consigo colocar bem mais combustível dentro do meu motor, então eu vou ter mais potência, então no metanol eu consigo atingir mais potência nesse motor, e se eu utilizar nitrometano, dependendo das porcentagens, até o final da aula a gente vai falar um pouco sobre as porcentagens do nitrometano, tá? Então, o que que acontece? Se eu utilizar uma certa porcentagem, eu consigo subir, ou seja, elevar ainda mais a potência desse motor, certo? Então é só pra vocês terem uma ideia sobre o quanto o nitrometano ele traz de benefício, ou seja, ele traz extremo potência e desempenho para o meu motor, se eu utilizar o nitrometano, tá?